Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal Vocês estão vendo que eu já estou aqui com meus corredores bolados pra caramba Juntamente com os servos galera, já deixa aquele like bolado aqui no início do vídeo Porque hoje o vídeo vai ser fera demais galera, vai ser bolado, vai ser Xtreme bolado mesmo Porque eu perguntei no vídeo anterior de Clash of Clans galera, o que vocês queriam que eu fizesse Qual ataque vocês me recomendariam? E teve um cara que recomendou eu fazer então um ataque com 30 corredores e 25 servos galera Ele falou pra eu jogar um corredor antes pra ver se iam sair as tropas do cara e assim eu vou fazer Eu nunca fiz esse ataque, vamos ver como funciona E nossos corredores estão nível 2 e os nossos servos também estão nível 2 galera Deixa eu pegar aqui, olha só, um laboratório de pesquisa Cadê o corredor? Tá aqui ó, nível 2 e servos nível 2 Caraca, eu vou botar depois meu bárbaro nível 4 velho Porque eu não tenho elixir ainda, mas deixa a gente juntar elixir Que eu já coloco nossos bárbaros nível 4 bolado, blindado Que eu quero fazer também um ataque usando muitos bárbaros galera, muitos bárbaros mesmo Bom, deixa então aquele like galera e lembrando que todos os dias estão saindo 4 vídeos aqui no canal Cara, isso é fera demais Olha só velho, olha aqui os servos também Caraca, nível 2 os dois Bom, vamos ver se a gente consegue fazer um ataque bolado Nunca joguei com esse deck, isso aqui tem um nome Esse ataque aqui tem um nome de corredores e servos Eu esqueci totalmente, quem souber o nome desse ataque, deixa aqui nos comentários Que eu vou dar uma olhada Eu já estou consertando, evoluindo né As nossas artilharias aéreas ali ó Bolado, se vier algum dragão ou algum balão A gente tem como se defender Ou então até mesmo os servos né Ou então até mesmo os servos Bom, vamos procurar aqui uma vila Pra gente fazer um ataque bolado Bom, esse cara tem 200 mil de elixir velho Cadê a torre do clã dele? Que eu não estou a ver Nossa, eu sou muito cego, está aqui Bom, vamos botar um corredor aqui Tá, já vai morrer E eu trouxe 3 feitiços Por que que eu trouxe 3 feitiços logo de uma vez? Porque a galera falou Cara, tu cura os teus corredores Então beleza Vamos colocar eles aqui mesmo Bolado pra caramba Vamos fazer o ataque dele por esse lado aqui Vamos jogar já um feitiço de curinha neles aqui Se bem que eles não vão ficar ali ó Nosso feitiço também de cura galera Tá nível 4 Bolado pra caramba Vamos colocar as ordens de servos pra atacar por aqui Beleza Ih, nosso corredor já vai embora Nosso corredor já vão pro saco Já vão pro saco Já vão pro saco galera A gente tem pouquinho corredor agora Já demos 32 de dano nele Beleza Os corredores eles são muito bons Porque eles pulam por cima dos muros né galera Caraca, quebra aquela torre ali do mago velho Quebra essa torre do mago aqui Beleza, já demos 50% no cara Boa Eu não vou nem usar meu rei bárbaro Acabamos com as defesas deles todas galera Acabamos com as defesas do cara Toda, toda, toda Vamos dar PT nessa vila Só com corredores E servos cara Olha ali Os corredores são do mal velho Eles são do mal ó Ó Vai pro centro de vila agora E detona o centro de vila do cara Nossa Nossa Caraca Eu vou ficar acompanhando eles Ó Ó Igual os cocodilos Agora o castelo do oponente Já foi desativado Já tá lá Então ele botou uma torre Deixa eu ver Colocou um construtor em cada ponta Mas de nada adiantou Porque O nome já diz cara Nós somos corredores Olha que bonitinho os corredores indo ali Caraca Esses porquinhos de corredor Caraca Gostei hein Gostei E fizemos um saque bom hein galera O cara tinha 200 mil de elixir ali ó Perfeito 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 cara Perfeito Roubamos 150 mil de ouro 207 mil de elixir E 36 316 elixir negro E ganhamos ali um bônus também né Bolado pra caramba Caraca gostei Gostei demais Deixa eu pegar aqui meu tesouro Não tem tesouro Caramba velho Muito bom essa tática aqui do corredor Curti demais Curti mesmo E o nosso Rei Bárbaro ficou aqui ó Boladão pra caramba Caraca Gostei muito dessa estratégia Cara Gostei mesmo Bom galera Nosso vídeo De clash Of clans Vai ficar por aqui Foi um ataque Insano Do corredor Cara Eu não sabia que os corredores Eram assim tão bom Eles destruíram tudo muito rápido Eram muitos corredores Era o nosso feitiço de cura Ali curando os caras E eles não sabiam O que fazer Muito bom Muito bom Deixa eu ver como é que tá aqui O nosso ataque Nossa gente já tá ganhando Tudo de PT Galera O anterior Não foi de PT Mas esse foi de PT E foi um saque Muito bom Acho que foi um dos maiores Não foi um dos maiores Mas foi um saque Muito bom Pessoal Nosso vídeo de clash Of clans Vai ficar por aqui Não se esqueçam Que hoje no canal Tem mais 4 vídeos Pra vocês assistirem Acompanhem Fiquem antenados No canal Que todo dia Tá sendo novidade Muito obrigado A todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem Hahaha